Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Eu espero em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar E eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois na tua vida Cuida cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois a tua vida cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa ainda Comece a sorrir Eu cuido Cuido de ti Eu cuido sim Estou sempre cuidando de ti Então descansa Descansa em mim Comece a sorrir Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Amém.